Vem aí a tão esperada Expo Show Norte. No próximo dia 6 de maio acontece o grande lançamento. Acompanhe a matéria com o grande presidente Ninho Testoni. Primeiramente, bom dia, presidente Ninho. Presidente, fala, como foi seu primeiro evento à frente da Expo Show Norte? Bom dia, Crescésio. Bom dia, região central de Ouro Preto. Programa livre. Eu gostei bastante. Foi um grande evento, como todos os anos. Lembrando que fizemos live na pandemia, então me orgulho é muito ter feito as lives. Ter arrecadado mais de um milhão e meio de reais para o Hospital Municipal na primeira live. Ajudando pessoas carentes, ajudando pessoas que estavam precisando de alimentos, etc. E o evento festivo que teve ano passado, eu gostei bastante. Eu acho que foi um grande evento, sim. Presidente, como você e toda a sua equipe estão se preparando para mais essa jornada? É uma grande equipe. É uma grande equipe. É uma união de forças. A diretoria é grande mesmo. E isso ajuda bastante. Esse ano vai ser bastante trabalhoso. Como todos sabem, o dinheiro fugiu da praça. Mas estamos fazendo o possível para contratar boas atrações. Já estamos convidando as empresas parceiras para fechar a parceria. E estamos apostando. Não é um bom momento, mas estamos apostando em uma grande festa esse ano. Presidente, quando será o lançamento da festa e como ocorrerá? Olha, o lançamento da festa vai ser dia 6 de maio no Parque de Exposições. Vai ser um lançamento como o ano passado. Vai ser um pouquinho maior porque, dessa vez, vai ser no parque mesmo. Uma estrutura montada para o evento. De fato, para o evento. Chamando toda a população. Vai ser porteiras abertas. E lá estaremos divulgando todas as atrações que terão esse ano. E também todas as candidatas selecionadas para o Baile da Rainha. O senhor falou em candidatas. Já estão disponíveis as inscrições para a escolha da princesa, madrinha e rainha da festa, presidente? Já está disponível. É só entrar, quem tiver interesse, entrar no Instagram ou no Facebook da Expo Show Norte. Lá já tem as informações. Se eu não me engano, tem o WhatsApp também, tem formulário. Quem quiser participar, estão todas bem-vindas aí. E, presidente, nos fale. Já tem data escolhida para o Baile, para a Cavalgada e também para a Expo Show Norte? Crescente, tem sim. A Expo Show, a festa da comunidade, será do dia 8 a 13 de agosto. A Cavalgada será no dia 5 de agosto, no sábado, antes da semana festiva. E o Baile da Rainha será no primeiro sábado de julho. Se eu não me engano, dia 8 de julho. Agora, falando sobre o grande evento da Expo Show Norte, presidente, referente aos passaportes, eles terão algum reajuste ou permanecerá o valor antigo? Crescente, o mesmo valor, já fizemos reuniões com a diretoria a respeito disso. Seguramos o valor, vamos facilitar o pagamento, como todo ano sempre fizemos. Vamos tentar melhorar isso daí. E já teremos cartelas à venda a partir do lançamento dia 6 de maio. Dia 6 de maio já vai ter cartela. Dia 6 de maio já estaremos vendendo mesas do Baile da Rainha, que são limitadas esse ano. E terá uma atração surpresa, um show nacional surpresa. Então, quem tiver interesse de já adiantar e comprar sua mesa num bom lugar para o Baile da Rainha, lá no dia 6 de maio estaremos vendendo. Então, presidente, reforço mais uma vez para a população permanecer confiante, acreditando na Expo Show Norte e faço convite para esse lançamento da festa. Crescente, grande população de ouro preto e região, nessa cidade linda que eu nasci, estamos lá na Expo Show. Eu não estava à frente, mas sempre ajudei a Expo Show. Há mais de 15 anos estou lá. E nunca deixamos a Expo Show cair mesmo e fechar, como aconteceu na maioria das exposições em volta. Que algumas fecharam e voltaram, outras fecharam e não voltaram. E a Expo Show, com esses amigos que ajudam, com a população, com as empresas, com os bancos e cooperativas, a gente sempre junta as forças para isso não acontecer. Então, esse ano não vai ser diferente. Agradeço a toda essa equipe, agradeço a todo mundo que ajuda. E esse ano, mais uma vez, estamos lá. É meu último ano, administrando lá. E vamos tentar fechar com chave de ouro. Muito feliz por estar mais um ano ali. E muito feliz pela sua visita. Levo um abraço para o nosso amigo Rony. A gente se vê em breve. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL